Bom dia pessoal, então esse aqui é um, esse negocinho girando aqui é um reator dinâmico. Bom, aqui existe uma outra proposta aqui, essa, o que seria uma bolinha aqui, aqui dentro dessa tampa que está colada em cima do reator, ou seja, em cima do cooler, existe GANS, que é um GANS que eu coloquei como pasta ali, e existe uma pastilha de raio infravermelho. Então aqui eu tenho soma de duas potências, que é a potência do GANS mais a potência do infravermelho. Essa estrutura toda aqui é uma estrutura, isso aqui é uma antena, daquelas antenas de recepção de sinal, de satélite, e dá pra ver que tem dois magnetos. Então um está no lado norte, o outro no lado sul. Ainda não estou fazendo a orientação. Eu comecei a fazer esse experimento em São Francisco de Paula, e agora eu estou no estado de Goiás. E aqui o que é a proposta? A proposta é, eu tenho, o GANS quando ele recebe um giro, ele expande o campo. E isso eu vou colocar o vídeo aqui embaixo, aqui na descrição, que é o vídeo que mostra essa experiência da expansão do plasma. Porque aqui existe plasma. Bom, então, essa estrutura aqui, nós temos uma estrutura de metal, temos os magnetos, então nós temos os magnetos. Essa estrutura de metal, que a proposta dela é uma proposta da energia Orgon. Então, eu já fiz o teste, já tinha feito os testes antes, isso aqui realmente funciona. Porém, aqui é a primeira vez que eu estou montando. Então aqui eu tenho uma camada, né? Eu tenho uma camada de ferro e uma camada de papelão. Ou seja, material orgânico e material, o metal. Então aqui eu tenho uma proposta, aí eu tenho os magnetos, daí eu tenho essas duas camadas. E tenho mais aqui o GANS, que está girando, com o infravermelho. Então tudo isso aqui forma um campo de energia. E essa energia está sendo jogada para dentro desse universo onde eu estou aqui. Vou dar uma melhorada nisso aqui, é o primeiro que eu faço. Mas em princípio é isso. Vou observar os efeitos. Um só não parece que vai fazer muita diferença. Mas eu pretendo dar uma melhorada nele, colocar mais umas duas camadas aqui, para ver o que vai acontecer. Em princípio vamos observar, para ver os resultados aqui no ambiente. Que tem resultado a gente sabe que tem, né? Mas aqui como é uma proposta diferente, ela vai realmente mudar todo esse contexto de energia. Porque nós temos aqui duas camadas, três camadas, quatro camadas de energia. Então ele é um projetor de energia. Ok? É isso aí pessoal. Fiquem bem. Forte abraço. Tchau, tchau.